Muito bom dia, o meu nome é José Guimarães Consciência, sou professor catedrático desta escola e presidente do Conselho Pedagógico e venho conversar um pouco sobre o ensino pré-graduado e a oferta que temos nesta escola, que incide em dois cursos, fundamentalmente, o Mestrado Integrado em Medicina e a Licenciatura em Ciências de Nutrição. São cursos diferentes, mas posicionados em áreas que contribuem de forma cumulativa para a saúde e bem-estar das populações. Por isso, temos exatamente o mesmo interesse e colocamos o mesmo empenho naquilo que são os projetos que temos para ambos os cursos. Ou estamos neste momento a viver um período difícil que se associa a esta pandemia que nos tem assopado e que se repercutiu também na metodologia de ensino que foi utilizada na nossa escola. Do ensino presencial, que era a nossa primeira opção e sempre foi, fomos obrigados a passar ao ensino em learning, ou totalmente em learning, ao ensino à distância, e mais tarde, com o evoluir favorável da pandemia, optámos pelo blended learning no misto entre o que é ensino online e ensino face-to-face. No próximo ano, gostaríamos muito de poder retomar o ensino tradicional, mas, se a pandemia não o permitir, estamos, obviamente, preparados para continuar com o blended learning como temos feito até aqui e de uma forma muito positiva. Se temos dúvidas quanto ao tipo ou à metodologia de ensino que poderemos oferecer no próximo ano, não temos dúvidas quanto à qualidade desse mesmo ensino, nem à forma como os vamos receber, de braços abertos e cientes que vamos contribuir de forma decisiva para a concretização dos vossos sonhos. Sejam muito bem-vindos à nossa escola. Olha só. Amém.